Bom dia, criançada! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, tá certo? E aí, ó, a gente já vai começar a nossa aula. Então, já deixa o seu ambiente aí organizadinho, tá certo? Já vai se preparando para se concentrar bastante na sua aula, tá joia? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, ó, nossa aula de número 40. O nome da nossa aula é O que tem na minha casa? O que tem na sua casa? Já vai pensando aí, já vai observando a sua volta, as coisas que tem aí na sua casa. E a Tró colocou essa imagem aí, ó, no slide. Vocês sabem o que é que tá aparecendo nessa imagem aí? Tem uma borrachinha, tem uma cola, tem uma régua, um lápis de escrever, um giz de cera, um lápis de cor. Pois é, a Tró, né? Gostaria que vocês pegassem já aí uma folha de papel, tá certo? Pode ser cartolina. É melhor folha de papel ou piso. Mas se você não tiver, você pode usar folha de caderno, cartolina, tá certo? Então, já pega esse material aí, vai pegando o que a Tró tá esperando. Pega a folha de papel, pega giz de cera, se você tiver, lápis de cor, hidrocor, ó. A Pró tem aqui uns, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A Pró tá com algumas cores aí, então pega aquelas cores que você mais gosta, tá certo? E deixa esse material separadinho, porque nós vamos precisar já, já, tá certo? Se você tiver cola colorida, tinta, o material aí que você tiver em casa, que você quiser pra enfeitar a sua arte, vai ser bacana. Minha aula vai ficar bem legal, tá joia? Então vai lá rapidinho pegar, enquanto a Pró vai projetar aqui pra vocês uma história, né? Como vocês sabem, a Pró gosta de trazer durante as aulas, né? Uma leitura, ou uma leitura de leite pra vocês apreciarem, a título de vocês conhecerem novas histórias. Ou a Pró também gosta de trazer pra vocês algumas leituras que têm relação com o tema de nossa aula de hoje, tá certo? E como o nosso tema da aula de hoje é o que tem na nossa casa, né? A gente também vai agora ler uma história que fala sobre quero casa com janela. Por que será que quer essa casa com janela, né? Por que será que quer essa casa com janela? Então enquanto você vai pegando o seu material aí, a Pró vai arrumando aqui a história pra gente contar, tá certo? Então deixa a torma aqui, pro direitinho, pra gente contar a nossa história de hoje. Quero casa com janela. E aí, tudo preparado? Prepararam já aí o cantinho pra ouvir a história? Prepararam já o material pra gente fazer nossa arte depois, no final da aula? Pronto. Então podemos ler a história, né? Então vamos lá. Quero casa com janela. Vamos lá. Imediatamente, dona galinha, ovulinha, foi falar com o construtor e ficou tudo acertado. O senhor galo, o cucuduco, fez uma casa bem feita, muito bonita, com telhado colorido. Mas logo que dona galinha, ovulinha, entrou na casa, achou que faltava alguma coisa. Ela olhou por dentro, olhou por fora, até que descobriu o que faltava e reclamou. O senhor galo, o cucuduco, perguntou, a senhora quer uma janela aberta ou uma janela fechada? Quero uma janela aberta, bem aberta. Enquanto eu estiver chocando meus ovos, vou me distraindo olhando pela janela. Quero ver os pássaros, as flores, as árvores. Gosto muito de olhar as nuvens, brancas, como flocos de algodão, passeando de mansinho no céu. O senhor galo, o cucuduco, não esperou nenhum instante. Fez uma janela como dona galinha, ovulinha, queria, bem aberta. E ela ficou feliz. Mas um dia, o sol não entrou pela janela, aberta da casa de dona ovulinha. É que uma nuvem enorme cobriu o céu, escondendo o sol. Depois começou a ventar, a ventar muito. Olha a ventaria. Dona galinha, ovulinha, percebeu que ia chover. Pôs-se a correr de um lado para o outro. Desesperada, gritava. Ah, e o que eu vou fazer com a minha janela aberta? Vai chover dentro de casa. Preciso, nesse instante, de uma janela fechada, no lugar da janela aberta. Acuda-me, senhor galo cucuduco. Quero uma janela fechada. Saiu correndo, olha, com a guarda-chuva debaixo da asa. Vai ligá-lo de novo. Pô, pensar o que vai fazendo com essa casa da galinha. Olha o que ele está fazendo. Mais que depressa, o senhor galo cucuduco correu a acudir dona galinha ovulinha e fez uma janela fechada no lugar da janela aberta. Caiu uma chuvarada e não entrou nem um pingo d'água na casa de dona galinha ovulinha. É que a janela não estava aberta. Na manhã seguinte, o sol voltou sorrindo, mas não pôde entrar na casa de dona galinha ovulinha. Sua janela era agora uma janela fechada. E agora? Olha o solzão. Dona galinha ovulinha não gostou nada, nada. E lá foi ela reclamar o senhor galo cucuduco. Casa com janela fechada não tem graça. Não poderia me fazer uma janela que abre e fecha? Janela que abre e fecha? O senhor galo cucuduco se espantou. Ele nunca havia pensado nisso. Pensou, pensou e achou que dona galinha ovulinha tinha razão. Foi só inventar uma janela que abre e fecha. E acabaram-se os problemas. Agora, dona galinha ovulinha vive feliz. Em dia bonito de sol, ela deixa a janela bem aberta. Em dia de chuva, ela corre a fechar a janela. Todas as manhãs, abrir a janela é uma festa para a dona galinha ovulinha. Ela pensa feliz. Como é bom ter uma janela que abre e fecha. E poder ver as flores, os pássaros, as nuvens brancas como flocos de algodão, passeando de mansinho no céu. Como aquelas que estou vendo lá longe. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, me conte outra. E aí, gente, vocês acharam interessante essa história da galinha, da dona galinha ovulinha, que queria uma casa com janela? E aí, pensando no tema da nossa aula de hoje. Lembra que a Pró falou que a história tinha a ver com o tema da nossa aula de hoje? O que é? O que tem na minha casa? Então, o que é que não tinha na casa da galinha, da dona galinha ovulinha? O galo fez a casa e não tinha janela. E aí, ela queria uma janela toda aberta no princípio, no início. E aí, o sol, a chuva entrou, o vento entrou. E aí, ela queria depois uma casa com a janela fechada. E aí, o sol não pôde mais entrar. E aí, qual foi a solução que o galo e a dona galinha ovulinha encontraram para tanto poder ver o sol, quanto poder se proteger da chuva? Eles dois pensaram numa janela que abre e fecha. E aí, na sua casa? Na sua casa, tem o quê? Tem janela? A janela da sua casa fica aberta, fica fechada. O que é que você vê da janela de sua casa? Já parou para pensar nisso? Já parou para admirar o que você vê da janela da sua casa? Lá no início da pandemia, a Pró ficou muito tempo em casa e a Pró fazia esse exercício de ir na janela do quarto e ficar observando. O que é que eu estou vendo da minha janela? E aí, a Pró sempre via uma torre de telefone. A Pró também via umas árvores. E aí, a Pró começou a observar todo dia. Cada dia, a Pró ia vendo, observando um pouquinho. E aí, a Pró foi vendo como é que o dia ia ficando diferente, a passagem dos dias. A Pró ia vendo a mudança que ia acontecendo na árvore. Então, é bem interessante vocês fazerem também essa observação aí na casa de vocês. Tá joia? Então, vamos lá para a nossa aula. O que a gente vai aprender juntos na aula de hoje? Tá joia? Então, vamos ver. Primeira coisa. A gente vai fazer leitura das palavras e escrita de listas. Então, lembra que a Pró falou que é importante. Aluno de primeiro ano é um aluno que faz muita lista. Aluno e aluna que faz muita lista de palavras. A gente também vai fazer a dobradura de uma casa. É por isso que a Pró pediu aquele material lá no início da nossa aula. E aí, lá mais tarde, no finalzinho, nós vamos fazer uma dobradura de uma casa. Então, joia? Então, fica atento aí e daqui a pouco a gente vai fazer a dobradura. Então, tínhamos. E também nós vamos comparar palavras. Então, a gente vai fazer... Vai ler palavras. Vai fazer uma lista e a gente vai comparar essas palavras. Comparar qual é o som que inicia, qual é o som que termina. Tá certo? Qual é a letra. Então, relembrando a nossa aula anterior, a gente falou sobre a casa. A gente trouxe o poema de Vinícius de Moraes, que se chama A Casa. E nós cantamos. Quem lembra da música? Vocês aprenderam? Quem não sabia, aprendeu? Vamos lá, rapidinho, para a gente lembrar a música. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. Lembram dessa aula que a gente falou de Vinícius de Moraes? Que é um grande escritor, poeta, brasileiro. Tem diversas músicas bem bacanas, tanto para criança, quanto para adulto. Tá joia? E aí, pensando na poesia de Vinícius de Moraes, na aula que a gente viu na aula anterior, que nós fomos listando as coisas que não tinham na casa do poema de Vinícius. Na casa não tinha parede, não tinha teto, não tinha chão. E aí eu queria conversar com vocês e pensar com vocês. A gente, numa casa, a gente pode não ter diversos objetos. A gente pode não ter na casa um sofá. A gente pode não ter na casa uma cômoda, uma abajur, uma cortina. A gente pode não ter alguns objetos. Mas será que uma casa pode não ter aquelas coisas que tinha, que está aqui no poema de Vinícius de Moraes? Será que uma casa, para ser casa, ela pode não ter chão? Ou uma casa precisa ter um chão bacana, limpinho, para a gente viver dentro dela? Será que uma casa pode não ter paredes? Será que a casa pode ser totalmente sem paredes? O que vocês acham? Por que será que é importante uma casa ter parede? A gente viu que na casa da galinha, ela queria uma janela para admirar o céu, para a brisa entrar na casa. Então, a janela tem uma importância na casa. E a parede? Qual é a importância de uma parede? Sustentar o teto. E uma casa, será que ela pode não ter teto? E aí, se chover, vai acontecer o quê com essa casa sem teto? Então, cada parte da casa tem sua importância. Tem casas que não têm alguns objetos. Por exemplo, na minha casa não tem abajur. Na minha casa não tem. E nem por isso que minha casa deixou de ser casa. Na minha casa também, por exemplo, não tem esse tipo de cortina. Minha casa tinha uma cortina, mas a pró tirou por causa da alergia. Então, tem casa que não tem cortina. Tem casa que não tem, por exemplo, esses quadros na parede. Na minha casa não tem esses quadros na parede. Não tem esse tipo de cômoda. Minha casa tem outros objetos. Então, as casas são muito diferentes, está certo? Não tem uma casa igual à outra. Não tem uma regra dizendo que toda casa tem que ter. Por exemplo, aqui, um sofá verde ou uma abajur, está certo? Cada casa vai ter os objetos que os donos da casa podem colocar dentro dela, está certo? Então, aqui, os objetos que tem em uma casa. Que geralmente tem em uma casa. Claro que tem casa que não vão ter algum desses objetos, né? Mas, geralmente, a maioria das casas tem esse tipo de objeto. Então, aqui, por exemplo, ó. Imóvel, né? É esse. É um sofá. Vamos pensar juntos na escrita da palavra sofá? Vamos lá, ó. Só... Fá. Só... Fá. Ó... Só... Fá. A gente abre duas vezes a boca para falar a palavra sofá. Tá joia, ó? Só... Fá. Duas vezes. Então, tem dois pedacinhos essa palavra. Eita, que a animação da pró não saiu boa agora, ó. Esse objeto é uma geladeira. Vamos pensar em cada pedacinho da palavra geladeira. Ela tem menos ou mais pedacinhos que a palavra sofá. Tem mais, né? Ó, tem um, dois, três, quatro. Tem quatro pedacinhos. Então, ó. Gé-la-dei-ra. Ó, o ra. Tá certo? Geladeira. Lembra que a pró falou, ó. Quando tiver entre duas vogais, ó. A vogal A e I, ó. Esse re vai ter surgindo o re. Ó. O re bem forte. Geladeira. Certo? Então, a gente abre quantas vezes a boca mesmo que eu falar a palavra geladeira? Ó. Gé-la-dei-ra. Nós abrimos quatro vezes, ó. Gé-la-dei-ra. Gé-la-dei-ra, tá certo? E aí, quando você for escrever essa palavra, você tem que lembrar de cada pedacinho que você tá falando, tá joia? Ó. Eita, que a animação da pró atrapalhou toda hoje. Mas vocês estão conseguindo entender, não estão? Então, o que é isso que tem em uma casa? É uma parede. Vamos pensar em cada pedacinho da palavra parede. Primeiro, vamos pensar em quantas vezes a gente abre a boca pra falar a palavra parede. Ó. Pa-re-de. Parede. Então, nós falamos, ó, três pedacinhos, ó. Pa-re-de. Parede. Certo? E aí, lembrando, ó, tem o som do i. Parede. Tem o som do i, mas a gente escreve com o e no final. Certo? E, ó, de novo o rei aqui, ó, mais forte, ó, parede. Certo? E esse objeto aí, ó, que a gente viu na história, que a pró lê no início, o que é isso aqui? É uma janela. Vamos pensar quantas vezes nós abrimos a boca pra falar a palavra janela, ó. Ja-né-la. Quantas vezes? Três, ó. Ó-ja-né-la. Ó-ja-né-la. Tá joia? E aí, quando você for escrever, tem que colocar cada pedacinho, tá bom? Expressar aquele som em cada pedacinho. Então, aqui, ó, esse espaço, né, que as casas têm, é uma cozinha. Vamos pensar quantas vezes a gente abre a boca, ó. Ó-co-zin-nha. Ó, esse nha, o som como é, ó, o ne-h-a, certo? Pra formar a palavra, a sílaba, nha. Pra fazer esse nha, tem que ter o ne e o h. Se a gente tirar o h, vai ficar cozinha, né? E não é cozinha, é co-zin-nha. Por isso que precisa da letrinha H aqui, tá joia? Então, a gente abre e fala três pedacinhos, ó. Co-zin-nha. Esse aqui, que espaço é esse que geralmente as casas têm, né? É um quarto, né? Então, quantas vezes a gente abre a boca pra falar a palavra quarto, ó. Qu-a-to. Duas vezes. A Pró ia fazendo três, mas são duas. Ó, o dedinho da Pró pulou aqui da mão. São duas vezes, ó. Qu-a-r-o. Ó, qu-a-r-to. Certo? Qu-a-r-to. A gente não fala qu-a-r-to, né? A gente fala qu-a-r-to. Mas aqui, no finalzinho, a gente vai escrever com a letra O, tá joia? Essas regrinhas, aos poucos, vocês vão aprender. Tá joia, gente? E aí, agora, ó. Deixa a Tó finalizar aqui, porque nós vamos, nós vamos agora escrever juntos umas palavrinhas, tá certo? Então, a Pró vai abrir aqui, vai compartilhar com vocês. Antes da gente fazer a dobradura. Já, já chega a parte da dobradura. Pronto. Aqui, ó. Nós vamos juntos fazer uma lista. Lembra que a Pró falou com vocês? Que a gente, na nossa aula de hoje, ia construir juntos listas de coisas. Pronto. Nós vamos fazer juntos essa lista. Então, você vai fazer aí na sua casa, tá bom? Com as coisas que tem aí na sua casa. Com os objetos, as coisas, as partes, né? Que tem na sua casa. A Pró vai fazer aqui de forma geral, tá bom? Que tem na maioria das casas. Então, vamos juntos fazer? Então, a Pró vai botar aqui a lista. Qual é? Olha aí, em volta da sua casa, né? E com base na música que a gente viu, na história que a gente leu da dona galinha, né? O que é que geralmente tem numa casa? A gente viu na música de Vinicius de Moraes, né? O que é que tem numa casa? Toda casa tem que ter? Parede. Lembram que a gente já escreveu essa palavra? Vamos escrever juntos a palavra parede. Vamos lá, ó. Ó, quantas vezes a gente abriu a boca, ó. Parede. Três vezes. E aqui tem três pedacinhos, ó. Percebam. A Pró vai dar um espacinho aqui pra vocês verem, ó. Parede. Certo? Deixa eu botar aqui mais pra baixo pra não atrapalhar vocês. Parede. Outra coisa que tem numa casa, gente, tem janela, né? Nós vimos na história da galinha. Vamos escrever, então, a palavra janela. Janela. Então, a gente vai escrever a palavra, tem três pedacinhos, ó. Já. Né. Lá. Vamos escrever juntos? Ó, já. Já. Como é que eu escrevo, né? Como é que eu represento esse som do já? Eu uso as letrinhas, ó. Ó, gi. O gi e o a. Ó, já. Já. Né. Lá. Ó, escrevi janela. Eu confiro. Escrevi janela. Vamos ver, ó. Já. Né. Lá. Conferi que eu escrevi a palavra que eu queria. A Pró vai dar um espaço aqui, que é pra vocês perceberem cada pedacinho. Tô, é? Janela. Agora, o que mais que tinha, que tem numa casa? Numa casa, será que tem televisão? Né? Eu acho que vocês estão meio assistindo de uma televisão. Então, vamos escrever a palavra televisão? Vamos lá juntos, ó. Té. Ó. Té. Lé. Vi. 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 Aliás. A gente não escreve normalmente dando esse espaço, tá? A Pró tá mostrando aqui pra vocês, só pra vocês visualizarem o que a Pró tá falando. Mas a gente não escreve assim. A gente escreve, ó. Sem o espaço. É tudo juntinho a palavra, ó. Então, como a própria escreveu aqui, a gente já separa as palavras, as sílabas, os pedacinhos a gente escreve juntinho, tá joia? Então, parede, janela, televisão. O que mais tem numa casa, gente? Será que numa casa tem sala? Sala tem. Vamos escrever sala? Ó, sa. Sa-la. Uma casa tem uma sala. Geralmente tem, né? Tem também um banheiro. Vamos escrever a palavra banheiro? Ó, ba-nei-ro. Três vezes, ó. Ban. E aqui, a gente vai escrever essa sílaba, ban. Não vai ter o ne ali, né? Mas vai vir no próximo pedacinho. A gente escreve assim, ó. Ne-h-e-i. Ó, deixa eu só puxar mais pra cá um pouquinho a palavra. Pronto. Ban, ó. Banhei. Ró. Ró. Ó, o rei de novo. Ó, entre duas vogais. O rei mais forte. Ó, ró. Banheiro. Muito bom. Então, parede, janela, televisão, sala, banheiro. Deixa eu pensar mais em uma palavra pra lábria pra gente ir pra próxima parte da aula. Numa casa tem o quintal. A gente não escreveu o quintal ainda. Vamos saber quintal? Como é que você acha que serve a palavra quintal? Pra fazer o som do quim. Como é que você pensa que é? Difícil, hein? A prova agora foi pesada, hein? Pensa aí na palavra quim. Ó, no som da palavra quintal. Vamos lá, ó. Pra escrever o som do quim, você usa a letra quim, u, ui e o ne, ó. Quim. Ó o som do quim. Tá vendo? Quintal. E como é que você vê a outra pedacinha? Ó, quintal. São dois pedacinhos, ó. Então, vai escrever um. Quim. Falta o quê? Falta o quim, tal. Tá certo? Na sua casa tem quintal? É bom, né? Casa com quintal. A gente brinca, se divete. Muito bom. Então, vamos ler aqui nossa lista, ó. Parede. Janela. Televisão. Sala. Banheiro. E quintal. Tá joia? Escrevemos juntos. Você conseguiu ler as palavras? Conseguiu escrever alguma dessas palavras? Eu espero que sim, tá certo? Então, agora, a Pró vai pedir pra você organizar aí o seu ambiente. A Pró já tá preparando aqui o vídeo. Porque nós vamos fazer o nosso dobradura. Certo? Então, a Pró tá pegando aqui, ó. O material, ó, a folha de papel ofício e os lápis. Nós vamos fazer essa dobradura aqui, ó. Vamos fazer essa dobradura. Bom? Ó, ó, a casinha. Você consegue abrir a portinha. Você consegue decorar da forma como você achar melhor. Tá certo? E se você tiver tinta. Se você tiver lantejoula, brilho. A casinha. Já que você quiser decorar, você pode. Aqui, a Pró não fez nenhuma decoração ainda. Você colocou a portinha pra vocês verem. Tá certo? Então, nós vamos fazer essa dobradura. Quem aí quer fazer a dobradura? Vamos lá? Então, se você tiver no YouTube, você pode ir pausando. Tá certo? Se você tiver assistindo pela televisão, você pode se concentrar agora. E aí, depois, né? Quando reprisa, quando passa de novo, você pode tentar fazer novamente. Tá certo? Então, vamos lá? Então, a Pró vai ajustar aqui a câmera pra gente fazer nossa dobradura. Nos vemos neste ano, tá certo? Até mais. Então, crianças, pra gente fazer nossa dobradura de casa, vocês vão precisar da folha, né? Como a Pró já explicou. Deixem a folha toda abertinha, assim, ó, numa mesa, né? Pra ficar bem retinha. E a primeira coisa que vocês vão fazer é dobrar a folha de vocês ao meio, ó. Então, vocês vão unir as duas pontinhas aqui, ó. E vinca, ó. Passa o dedinho pra ficar bem marcadinha a dobradura de vocês. Tá certo? Pronto. Deixou dobradinho. Ó, como é que vai ficar. Vocês vão fazer agora o seguinte. Pegar essa pontinha daqui e dobrar novamente ao meio, ó. Faz de novo uma dobradura ao meio. Ó, a Pró vai abrir pra explicar pra vocês. Então, tava assim. Nós dobramos ao meio. E a gente dobra ao meio de novo. Certo? Pronto. Dobrou ao meio de novo. Você abre. Ó, a dobradura abre. E você pega essa pontinha daqui e traz pra essa marquinha que você fez. Então, você vai, ó. Levar ela pra o meio da sua folha. E dobra bem. Marca bem aí com o seu dedinho. Tá vendo como é que fica? Pronto. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Certo? Marca aí. Tá vendo como é que fica? Ó. Ó. Pronto. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Vai fazer assim como a Pró fez com o dedinho, ó. E vai fazer assim. Amassar, ó. Com o dedinho. Que é pra fazer o telhado da sua casa. Percebe? Percebe que formou um telhado? Pronto. Um telhado. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Só se você não quiser uma casa com os dois telhados, você pode fazer assim, ó. E aí você pode mudar aqui o formato da sua casa, ó. Deixar a casa assim, diferente, né? Porque uma casa não é igual a outra, né? Ou você pode fazer o telhado do outro lado também. Então, como a Pró explicou, ó. Coloca o dedinho aqui dentro. E, ó, amassa pra fazer o telhado. Tá joia? Pronto. Então, ficou com dois telhados. Aqui você vai fazer a sua porta, né? A porta da sua casa. E aqui você pode fazer as janelas. Então, aqui agora é a parte mais divertida. Que é decorar a sua dobradura, né? Então, você pode fazer, ó, a porta da sua casa da forma como você achar mais legal. Faz a maçaneta, né? Da porta. É importante. Você pode fazer a janela da casa. Lembra da casa da galinha? Faz uma janela nessa casa aí. Pro sol entrar e quando chover você se proteger. Você faz uma janela que abre e fecha. Faz a janela. E aí você decora da forma como você acha melhor, ó. Faz uma cortina bem legal. Do outro lado também. Vai enfeitando aí como você achar melhor. A sua casinha. Faz umas graminhas aqui embaixo, ó. Umas graminhas. Né? Você pode fazer ainda umas florzinhas, ó. A prova tá fazendo bem rápido aqui. Mas você pode caprichar a sua dobradura. Enfeitando ela bem legal. Tá joia, gente? E aí vocês podem ainda fazer aqui em cima, ó. O telhado, ó. Vocês podem fazer o telhado da casa. Como vocês acharem que deve ser, ó. Tem telhado de tudo quanto é forma, né? Então, a prova vai fazer desse lado de uma forma. De um formato. E do outro, a prova vai fazer de outro jeito. Pra vocês verem. Pra vocês terem ideia de como fazer, ó. Vocês podem fazer o telhado assim também. Tá dando pra vocês verem? Pronto. Aí, como você achou que ficou melhor, você faz o seu telhado. Tá joia? Pode fazer com colagem. E escreve o número da casa de vocês, né? O número da casa de Vinícius de Moraes era o número zero. Aqui eu vou fazer, ó. Que número é esse dessa casa? É o número três. É a casa três. E aí, curtiram essa aula de hoje? Ó, espero que sim. E a gente se vê na próxima aula. Até mais e tchau, tchau!